Música Fala, galera! Tudo bem com vocês? Sou o professor Pedro Passos e na aula de hoje nós veremos como solucionar equações do primeiro grau. Para começar, nós veremos uma atividade que a professora Raquel passou para os seus alunos. Nessa atividade, ela deseja descobrir o peso de um cubo mágico em uma balança de dois pratos. Dá uma olhadinha. A professora Raquel perguntou para os alunos qual o peso do cubo. Bom, os alunos são Alice, Daniel e Dandara. Agora, eles perceberam que a balança de dois pratos está em equilíbrio. Isso significa que o peso do lado esquerdo é igual ao peso do lado direito. Sendo assim, nós podemos equacionar esse problema, transformar essa balança em uma linguagem algébrica. Vamos dar uma olhada. Reparem que nós podemos somar os pesos do lado esquerdo igualar aos pesos do lado direito, porque é isso que caracteriza o equilíbrio da balança, ou seja, essa equação. Podemos chamar os pesos do cubo de x. Quantos cubos nós temos? Dois. Então, vamos chamar de dois x. Mas um peso de 50 é igual a três pesos de 100. Isso significa 300. Reparem que aqui nós chegamos à linguagem algébrica de uma equação do primeiro grau, onde o x representa o peso do cubo mágico que nós queremos achar. Então, vamos ver como proceder para descobrir esse enigma. O objetivo é deixar o x isolado em um dos membros da equação. Nesse caso, nós vamos isolá-lo na esquerda. Mas olha só, em uma balança, tudo que eu faço de um lado, eu preciso fazer do outro para manter o equilíbrio. Então, nós podemos escrever 2x de mais 50 é igual a 300. E para tirar o mais 50 da esquerda, o que nós fazemos? Subtraímos 50. Mas reparem que aí nós tiramos o equilíbrio da balança, porque nós tiramos 50 do lado esquerdo. Para manter o equilíbrio, precisamos tirar 50 do lado direito também. Assim, nós podemos fazer os cálculos. E mantendo o equilíbrio. Reparem que o mais 50 e o menos 50 equivale a uma soma de números simétricos, opostos. E essa soma é zero. Então, nós podemos cancelar. Então, escrevemos 2x do lado esquerdo, sozinho agora. Igualamos a conta 300 menos 50. 300 menos 50 é igual a 250. Estamos quase lá. Agora, o objetivo é tirar esse 2 do lado do x. Mas reparem, 2x significa 2 vezes x. Então, para tirar esse 2, nós podemos dividir 2x por 2. Só que, olha só, mais uma vez, nós mexemos no equilíbrio. Nós estamos dividindo do lado esquerdo. Para manter o equilíbrio, nós precisamos dividir também do lado direito por 2. Agora sim, fazendo 2x divididos por 2, dá 1x, que nós podemos representar apenas por x. é igual a 250 divididos por 2. Achamos 125. Isso significa que o cubo mágico tem 125 gramas. Viram como resolver uma equação utilizando o conceito de equilíbrio? Tudo que faz de um lado, faz do outro. Da mesma forma. Mas olha só, uma notícia boa. O resultado que nós encontramos, de 125, nós podemos verificar. Dá uma olhadinha no slide. Reparem que agora nós sabemos o peso dos cubinhos mágicos. Então, nós podemos substituir pelo que achamos. 125 gramas. Bom, para saber se esse resultado está certo, nós podemos comparar os dois lados. somando a medida desses pesos, tanto do lado esquerdo como do lado direito, tem que dar medidas iguais. Vamos dar uma olhada. Reparem, do lado esquerdo, nós temos 125 mais 125 mais 50. Isso dá 300. 300 gramas por conta da unidade de medida. E do lado direito, nós temos 100 mais 100 mais 100, que também dá 300 gramas. Ou seja, o lado esquerdo é igual ao lado direito. Realmente, essa balança está em equilíbrio. Viram que bacana? E os alunos ficaram felizes com essa verificação, essa explicação dada pela professora Raquel. Agora que nós vimos como solucionar uma equação no primeiro grau, vamos praticar calculando as medidas de um campo de futebol. Dá uma olhada. A largura de um campo de futebol tem 16 metros a menos que o comprimento. O perímetro do campo é de 120 metros. Qual a medida do comprimento e da largura desse campo? Reparem que, em princípio, fica bem complicado achar essas informações sem transformar em uma equação. Mas nós vamos fazer isso. Reparem que nós podemos chamar o comprimento de C. Vamos dar um apelido. Vamos chamar de C minúsculo. E a largura? Nós podemos chamar de C menos 16. Porque, vocês lembram? A largura tem 16 metros a menos que o comprimento. Outra informação que nós temos do texto é o perímetro. E vocês lembram? O perímetro é o contorno da figura. No caso do campo de futebol, que tem formato retangular, é a soma dos quatro lados. E o texto falou que o perímetro desse campo é de 120 metros. Então, nós podemos somar os lados e igualar a 120. E é isso que nós faremos. Olhem aí. Então, vamos somar C mais C menos 16 mais C mais C menos 16 igualar a 120. Reparem que nós temos uma equação. Mas dá para arrumar melhor essa equação. Vamos colocar os 6 tudo do lado, do mesmo lado? Vamos lá. Então, ficam os 4,6 um do lado do outro e o menos 16 um do lado do outro também. Isso facilita os cálculos. Então, nós vamos somar C mais C mais C mais C, que dá 4C. E também podemos fazer menos 16 menos 16. Menos 16 menos 16 dá menos 32. Igualar a 120. Agora, ficou bem parecido com o primeiro exemplo. Nós precisamos isolar o C no lado esquerdo da equação. Ou seja, no lado esquerdo da igualdade. Então, vamos fazer isso. Reparem. Para tirar o menos 32 do lado esquerdo, nós precisamos fazer o quê? Se você falou somar 32, está certo. Só que é uma equação. Tudo que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro. Então, preciso também somar 32 do lado direito. Reparem que menos 32 mais 32 dá zero. Então, a gente pode cancelar, porque são números simétricos. E assim, nós escrevemos que 4C é igual ao resultado da soma. 120 mais 32, que é 152. Agora, só falta tirar o 4 do lado do C. Bom, mas vimos que o 4C significa 4 vezes C. Então, para tirar esse 4, basta dividir 4C por 4. Mas, como equação, tudo que nós fazemos de um lado, nós temos que fazer do outro. Vamos dividir também o 152 por 4. 4C dividido por 4 dá 1C, que nós podemos escrever apenas como C, que é igual a 152 dividido por 4. Fazendo essa conta, nós encontramos 38. Podem conferir aí. Essa é a medida do comprimento do campo. Então, nós já podemos registrar que o comprimento é igual a 38 metros. Mas, vocês lembram? A largura é igual ao comprimento menos 16. Ou seja, 38 menos 16. E fazendo essa conta, nós encontramos 22 metros para a largura. E assim, nós conseguimos calcular as dimensões desse campo de futebol, utilizando uma equação do primeiro grau. Bacana, né? Após a aula de matemática sobre solução de equações do primeiro grau, um aluno chamado Cauã desafiou o seu colega Carlos para resolver um problema. Dá uma olhada. Então, Cauã falou. Quero ver você acertar esse. O triplo de um número mais 2 é igual ao próprio número menos 4. Qual é esse número? Hum, Carlos pensou. Mas nós vamos ajudá-lo. E vamos comparar a resposta. Vem comigo no quadro. Então, galera, para resolver esse problema, nós temos que transformar o texto em equação. Dá uma olhadinha na primeira parte da informação que está no texto. O triplo de um número mais 2. Dá uma olhada aqui como que a gente representa isso de forma algébrica. O triplo de um número nós podemos chamar de 3x. Só que é o triplo de um número mais 2. Então, encontramos a primeira expressão correspondente a essa parte do texto. Dá uma olhadinha de novo no slide. É igual ao próprio número menos 4. Então, vem comigo. Então, vamos escrever essa segunda parte do texto. É igual ao próprio número, nós chamamos de x, que é o número que a gente quer achar. Menos 4. Bom, nós temos uma equação do primeiro grau. Para resolvê-la, agora a gente vai fazer de uma maneira diferente. O que é letra? Vai para a esquerda da igualdade. E o que é número vai para a direita. Mas isso utilizando as operações inversas, que é equivalente à resolução por equilíbrio de balança. Então, dê uma olhadinha. Nós temos que passar o x, que está na direita, para a esquerda. Mas vamos inverter a operação. Aqui ele está positivo. Então, vamos escrever 3x. E quando ele vem para a esquerda, ele vai ficar negativo. Menos x. É igual. O menos 4 é número. Então, deixa ele na direita. Vamos repetir o menos 4. E o 2, que está na esquerda, vai para a direita, mudando a operação. Então, está mais 2. Vai passar para a direita. Menos 2. Agora, vamos reduzir os dois lados. Vamos fazer 3x menos x. Vou ter 3x menos x. Falou 2x? Está certo. 2x é igual a menos 4 menos 2. Dois valores negativos juntando. Vamos somar os módulos, que são os números sem os sinais, e repetir o sinal. Então, repetimos o menos. E somamos 4 mais 2, que é 6. Bom, agora temos 2x igual a menos 6. 2x significa que a gente está multiplicando o x por 2. 2 vezes x. Então, nós precisamos tirar o 2 daqui, indo para a direita, mas com a operação inversa. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Muito bem. Então, vai ficar x é igual a menos 6. E o 2 vem para a direita, dividindo o menos 6. Agora, é só fazer essa conta. x é igual a menos 6, divididos por 2. Deixa eu puxar para cá para ficar mais claro. x é igual a menos 6, divididos por 2. Repetimos o sinal de menos. E 6 dividido por 2 dá 3. Então, x é igual a menos 3. Vamos ver se Carlos acertou. Carlos respondeu. O número é menos 3. Ele acertou. Bateu direitinho com o que nós fizemos no quadro. Viram? Então, galera, nossa aula vai chegando ao fim. Espero que tenham curtido. Façam os exercícios do seu material didático Reeduca e acesse o aplicativo, pois lá você encontrará exercícios extras. E a melhor forma de aprender é praticando. Aguardo vocês na próxima. Um abraço. Até mais.